Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha, que é uma cocada de forno, que vai apenas dois ingredientes. Que é uma opção para você fazer para uma sobremesa, para um lanche, para um tira-gosto, para umas visitas. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Quando der aquela vontade de comer um doce, uma cocada, né, Sarinha? Você pode fazer com poucos ingredientes e de forno e vai dar super certo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai precisar desses dois ingredientes. Aqui, a gente tem coco. Um pacote de coco, ó. Esse cocozinho granulado de 100 ml. Dá de ver, Sarinha? É 100 gramas, desculpa. 100 gramas. 100 gramas. Olha, e aqui a gente vai, tipo, dar uma hidratada nele. Aqui a gente vai usar a água. A água não conta, né, Sarinha? Como um ingrediente. Então, vamos lá. Começar. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pronto. Colocamos as cinco colheres de água. Água natural. Água do filtro, água da torneira. Aí, aqui, você dá uma leve hidratada e deixa uns minutinhos hidratando. Mas, como eu quero que esse vídeo ainda vá já, já para o ar, eu vou pular essa parte de hidratar, né, Sarinha? Sim. E aqui, a gente já vai começar a colocar uma caixinha de leite condensado. Aqui dentro, ó. E aí, aqui, a gente coloca uma quantidade e já começa a misturar. Gente, o cheirinho de coco com leite condensado já tá tudo de bom, pessoal. Olha, agora aqui, eu vou pegar bem aqui mais uma forma para mostrar para vocês e já, já a gente volta. Então, pessoal, aí eu peguei uma forma, ó. Eu untei ela com óleo e polvilhei, polvilhei maizena. Agora, a gente vai pegar ela aqui, vai pegar outra colher, ó. E aqui, você pode fazer do tamanho que você preferir, tá, pessoal? Eu acabei também de ligar o forno, para quando a gente colocar lá, o forno já vai estar quente. Você deixa um espaço de uma para a outra, tá? E aí, a gente vai fazendo isso aqui em todas, ó. E a gente vai ficar fazendo aqui, gente. E já, já, a gente já volta mostrando, a gente levando para o forno. Então, pessoal, deu essa quantidade. Agora, a gente vai levar para o forno. E quando estiver pronta, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, acabei de tirar as cocadas do forno. Gente, elas ficaram essa aparência, porque eu esqueci no forno por mais tempo. Elas ficaram prontas muito rápido, tá? Olha, mas... Vou mostrar para vocês, ó, como fica, gente, ó. Maravilhoso de bom. Então, a gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Para você comer, depois da comida, com o lanche, como sobremesa. Então, é isso, meus amores. Vocês deixam menos tempo no forno, porque eu deixei. Eu botei meu forno para pré-aquecer e depois coloquei lá e fui fazer outras coisas. E quando eu voltei, ficou assim. Mas é isso, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar por aqui. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu vim colocar a paz, o amor, a união em todos os Coração. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.